Gente, vamos fazer o seguinte? Bebeto e você, Bebeto e Reginel comigo, tá? Vamos resolver isso agora. E Teresinha vai ficar aqui rodando sozinha. Ah, Teresinha, Teresinha vai ficar aqui rodando. É, vai. Ai, 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 ai. Bom, vamos lá, medíocres. Estamos aqui, tá? A gente conseguiu um príncipe pra Teresinha, pra beijar ela. Professora? Fala. Sendo medíocre, posso ser também um príncipe? Claro. Por isso mesmo, né? Porque todos os príncipes são homens, são héteros, sim, são o quê? Medíocres, né? E só tem vocês de hétero aqui no episódio hoje. Então é com vocês mesmos. 50 reais. Cuidado. Obrigada. Tá. É 50 reais de quê? IPVA. Por que IPVA? Imposto de príncipe vindouro. Imposto de príncipe vindouro. Falta um A aí. O A aí de... Ô, paga logo essa merda! Tá. Ô, Bebeto. Oi. Tu não me arruma 50 reais aí não, que eu tô quebradão, cara. 50 reais? Claro, cara. Jéssica, me empresta 50 reais rapidinho. Tá bom, gente. Eu vou cobrar 25, tá? De cada. Vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Aliás, vou confiscar o celular de vocês primeiro. O meu já foi confiscado. Por quem? Os bandidos aqui da área. Bom, gente. A prova vai ser objetiva discursiva de caráter eliminatório. Ah, então já pode eliminar esse aqui, que é o maior mau caráter. Silêncio, por favor. Gente, aqui vai ser pior do que Enem, hein? Enem estudei, professora. Enem e eu. Olha só, gente, menos 10 pontos, tá? Primeiro de tudo, príncipe não faz trocadilho merda, tá? Segundo de tudo, eu não sou professora, tá? Eu sou da banca organizadora. É isso aí, só bota a banca mesmo. Gente. Quinta série, quinta série. Bom, vamos começar pra ver se vocês dois prestam pra alguma coisa, tá? Pergunta número um. Já chamaram alguma mulher de maluca? Olha, depende, porque as minhas três primeiras namoradas eram malucas. E a última só que era mais doida mesmo. Sim, sim. Eu já chamei. Eu já chamei ex de maluca. Não a minha ex, a ex do Reginel, entendeu? Porque pra namorar com o Reginel tem que ser muito maluca. Menos 80 pontos, tá ótimo aqui. Que isso? Bom, agora uma coisa ilustrativa. Vou ver aqui com vocês, ó. Qual é o tamanho de saia que é permitido uma mulher usar? Resposta A, uma saia de um metro. Resposta B, uma saia de 52 centímetros. Resposta C, uma saia de 42 centímetros. Essa é difícil, hein? Posso falar? A menor, porque dá pra ver mais o que tem dentro. E quanto mais pano, melhor, porque aí dá pra gente tirar pra ver o que tem dentro. Ó, letra A. Mas por que letra A? Ah, eu chutei. Letra B, vai. Tá, letra B, letra B, letra B. Menos 97 pontos, né? Ué. Por quê? A mulher pode usar a saia do tamanho que ela quiser e vocês não tem nada a ver com isso. Ué, 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 ué. A voz do povo é a voz de Deus. Mas pra quê que você perguntou então? Porque tá no script. Ah, tá. Pergunta número 3. Ah. Já dividiram motel? A, sim. B, não. B, não. Eu não. Que isso, Bebê? Tá cheio de dinheiro, cara. É, é, é. Tá virando sugar dare, é, Bebê? Sugar dare, assim, cara. Eu não gasto meu dinheiro com motel. É porque eu tenho meu cafofo e lá que eu resolvo minhas coisas, entendeu? É lá que eu largo meu pingo de solda. E você? Nenhuma das alternativas. Nem há, nem sim, nem não, nem depende. Porque eu não frequento motéis. Eu preferi esperar. Ah. Gomen, que gentleman. Esperar caiu dinheiro na conta. Eu estou tomando... Tô tão duro que só olhar o letreiro do motel, meu bolso já dói. Pergunta número 4. É? Essa é discursiva, tá? Como se faz arroz? Arroz? Arroz. Como se faz arroz? Arroz, arroz. Como se faz arroz? Vai, isso. Tipo, você pega o arroz. Sim. Pega o arroz. Aí você pega a panela. Tá. Não dá pra fazer arroz sem panela. Pegou a panela, aí você pega o arroz, secata o arroz, aí você lava o arroz. Depois você coloca o arroz dentro da panela, coloca sal, coloca tempero. O tempero fica a gosto, entendeu? O que quiser colocar, coloca ali. E depois? Aí você coloca água, tem que ter água, coloca o óleo. Aí quando tiver tudo junto, o arroz, a panela, o alho, enfim, tudo, sabe o que a gente faz? Chama a Dona Jô. Cara, na moral, gente, eu não tô acreditando, cara. Numa boa, eu vou deixar a Terezinha dormindo lá, tranquila, sonhando com um príncipe encantado, porque na realidade não existe príncipe encantado, só tem macho tóxico. Como assim tóxico? É, quem usa droga? Gente, tóxico é aquele macho que não serve pra nada, entendeu? Tipo vocês, assim. Vou te dar uma nota. Já peguei aqui sua nota. Zero. Ah, não. Ô, pera aí, eu tô me usando bem, acertando o motor. Cadê o gabarito? O gabarito? Cadê o gabarito? Eu também quero o gabarito. Cadê o gabarito, querida? Onde é que você guardou o gabarito? Cadê, professora? Para de pedir pra gente procurar tudo. Vocês não conseguem achar nada. A única coisa que vocês acham é que a gente é mãe de vocês. Olha, pelo amor de Deus. Eu sei o que é procurar. A gente só não sabe aonde procura. Não, eu tô vendo aqui, gente, vocês passaram no teste. Vocês passaram. A gente passou no teste. A gente é fera demais. É maravilhoso. Passaram pra sapo. Tá bom? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uma chance pra vocês pra ver quem é menos sapo. Pra quem ocupa o lugar de girino, tá? Porque a gente tem que acordar a Terezinha. Gente, eu não vou levar esse episódio das costas. Eu tô morrendo de dor aqui na lombar. Vamos lá. Eu vou fazer uma última pergunta, tá? Essa tem peso dois. Vai, 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 vai. O que é isso aqui? Ah, isso é mole. Aquele negócio de... Bicicleta. É, de dentista. Bicicleta. Sete. Legumes. Três. Maçã. Acabou. Acabou o tempo. Perderam. Edil. 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 Quem que é Edil? Quem é Edil? Procure saber. Olha só, Edil não é furico? É, vai tomar no teu Edil e tal, cacete. Caraca.